Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 18 de julho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e a gente tem mais informações sobre o que aconteceu na ponte da Crimeia. Saiu a imagem de radar da ponte, realmente danificou os dois segmentos, mas os russos deram jeito de botar uma rampa e continuar usando um deles. Vamos entender o que eles fizeram ali, porque realmente foi uma gambiarra que não vai durar muito tempo. A gente tem mais informações sobre o que pode ter sido usado pelos ucranianos, ninguém sabe ainda. Os ucranianos já assumiram que foram eles que fizeram o ataque, mas que tipo de drone que eles usaram, ninguém sabe. E existem indicações de que os ucranianos colocaram um navio aqui no mar de Azov para fazer esse ataque. Como é que ele conseguiu passar pelas defesas russas? Enfim, temos também informação de um avião russo que caiu aqui na cidade de Yask, essa cidadezinha aqui que tem uma base aérea de treinamento de pilotos e coisa e tal. Parece que o piloto estava em treinamento, ele acabou destruindo o avião dele e ele próprio acabou morrendo depois. A gente vai explicar isso. Ele saltou de paraquedas, ejetou, mas acabou morrendo depois também. Ok, menos um russo morto nisso daí. Os russos ontem atacaram Odessa com muita força, com vários drones e oito mísseis cálibre. Os mísseis, segundo os ucranianos, foram todos derrubados. Mas existem algumas imagens que sugerem que pelo menos um desses mísseis pode ter atingido o porto de Odessa. Foi uma forma dos russos avisarem a Ucrânia sobre o fim do acordo de grãos e coisa e tal. Mas eu não sei se isso vai dar muito certo ou não, porque até a China já se posicionou a favor do acordo de grãos. Então, no final das contas, eu acho que os russos, aquilo que eu falei no vídeo de ontem, eu acho que os russos vão suspender durante algumas semanas para dizer, olha só, eu sou macho e coisa e tal. Suspendi o acordo de grãos e depois vai acabar voltando esse acordo. Vamos ver o que acontece. Na linha de frente, os ucranianos relatam avanços aqui em Barmut e os russos estão fazendo uma grande ofensiva aqui na região de Kupiansk. Não conseguiram avançar grandes coisas, não. A situação ainda é a mesma que a gente tinha visto aqui nos últimos dias, mas eles estão tentando com muita força. Dizem que colocaram 100 mil soldados russos aqui para fazer essa ofensiva e não estão conseguindo nada. E o idiota do Lula foi à Europa lá no encontro do CELAC com a União Europeia e foi falar merda de novo sobre a situação da Rússia e Ucrânia. É aquele negócio, um absurdo, esse cara é um idiota, um corrupto, um socialista, um ladrão. Esse doido do Lula, que não sei como que esse cara chegou na presidência, não sei quem teve coragem de votar nesse cara. Um absurdo completo, foi lá falar mais merda, disse que as sanções estão atrapalhando, o envio de armas para a Ucrânia está atrapalhando. Incrível, como que ele não fala? Quem está atrapalhando é o Putin, porra. É o Putin que invadiu o país do lado, não tem nada a ver com envio de arma, com sanção, com nada. É o Putin que é a culpa da coisa toda. Fala para o amiguinho dele do Putin, tirar as tropas da Ucrânia que acaba todo o problema, né? Mas não, o idiota fica repetindo o discurso russete. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Não Vire à Esquerda, Gray Wolf e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Bom, saíram as imagens de satélite aqui da ponte da Crimeia depois do ataque ontem feito pelos ucranianos, né? E dá para ver que realmente um segmento foi totalmente destruído. Está tombado para o lado aqui. E o outro segmento, ele não continuou no lugar, mas dá para ver que ele saiu da posição, né? Ou seja, ele levantou e saiu da posição do apoio dele. E certamente isso fragilizou muito esse segmento aqui. A gente vê também exatamente aonde foi isso na ponte da Crimeia, né? Foi bem chegando nessa ilha central aqui. Lembra? A ponte da Crimeia, ela tem aquela parte que tem a passagem principal aqui, né? Onde você tem aquele vão central, fica aqui em cima. Aí ela tem uma ilha aqui que é uma ilha que pertence à Ucrânia também, tá? Essa ilha também foi invadida pelos ursos. E aqui você tem um outro spam aqui entre essa área que foi alagada e aí eles deixaram esse spam. Foi aqui que foi feito o ataque, bem nesse ponto aqui que foi feito o ataque, né? Então, são duas informações importantes que a gente tem. Está vendo aqui onde foi o ataque? E realmente ver que os dois segmentos foram danificados. A ponte ferroviária, de fato, não teve nenhum dano. Aparentemente não houve sequer tentativa de nada aqui. Agora, aqui repara como é que a marca de queimado, né? Está pegando todo esse segmento aqui. O ataque foi no Pilar. O objetivo dos ucranianos era derrubar o Pilar aqui. E realmente a gente não sabe se enfraqueceu o Pilar. Dizem os russos que não. Dizem os russos que são apenas os dois segmentos aqui que vão precisar ser trocados, né? E também a gente tem imagens aqui. Logo depois do ocorrido. Isso aqui foi filmado por pessoas que chegaram logo depois de ter acontecido a coisa. Está vendo? Os carros parando aqui, justamente depois da explosão. E dá para ver uma fumaça ao longe ali. Está vendo ali onde foi a explosão? Dá para ver uma fumaça ao longe aqui. Vamos ver se dá para ouvir alguma coisa. Não, não dá para ouvir nada. Só o barulho do carro mesmo, né? Mas isso aqui foi poucos minutos depois da explosão ali na Crimea, né? E bom, a grande dúvida que o pessoal está é justamente o que teria sido esse ataque, né? Como a gente falou ontem, o pessoal está suspeitando... Tem dois suspeitos aqui. Pode ser drones marinhos, que são aqueles drones de superfície, que são tipo naviozinhos controlados por controle remoto. Mas pelo menos um blog russo falou ontem sobre drones submersíveis, né? E o que são os drones submersíveis? É esse drone aqui, o Toloka, que é desenvolvido pelos ucranianos. Está vendo? Ele fica debaixo d'água. Ele tem essa câmera aqui. Então a parte que fica para cima da água é só essa câmera aqui. Ele tem o controle também, faz todo o controle de comunicação. É como se fosse um drone mesmo. E pode ter sido um drone desse tipo aqui, né? Isso aqui é bem grande, dá para ter bastante explosivo aqui. Pode ter sido um drone desse tipo, né? Outra possibilidade que estão levantando também é que parece que existe uma nova versão do drone marítimo ucraniano, né? Essa aqui é a versão de 2022, que ainda é usada em alguns lugares, né? E parece que eles desenvolveram uma versão mais nova, que seria mais difícil de ser visualizada no horizonte, né? Você repara essa daqui, tem a câmera, tem um monte de coisa aqui. Isso pode facilitar que essa embarcação seja vista no horizonte. Essa outra aqui, como ela não tem nada em cima, pelo menos não de forma aparente, ela certamente tem câmera em algum lugar, certamente tem comunicação em algum lugar, mas é tudo oculto, de forma que fica difícil para o inimigo ver esse tipo de coisa chegando. Pode ser esse tipo de situação, né? Eles estão colocando aqui que é uma das três coisas, ou seja, ou é a versão antiga, ou é a versão nova do drone marítimo, ou é o drone submersivo, né? Que o pessoal está comentando, inclusive, que como você tem explosão debaixo d'água, ela acaba sendo potencializada pela pressão da água, e pode ser um dano até maior com uma quantidade menor de explosivos no dispositivo, né? Bom, o Chuck Farah, ele está falando aqui, dando alguns detalhes desse drone, dessa nova versão do drone, mas o pessoal aqui não está acreditando muito não, tá? A verdade é que ninguém tem definições exatas do que seria esse drone. Agora, ele fala algumas coisas aqui que fazem sentido, né? Realmente, a superfície dele é pouco visível, a ideia é que ele afunda, ele é pesado, então ele vai afundar, vai ficar quase todo debaixo da água. Aqui tem as antenas para comunicação, a câmera ficaria bem baixinha aqui, para não ser vista no alto, e o resto tudo é tampado, né? Ele é todo selado, para não entrar água, não atrapalhar os circuitos lá, né? Então a ideia é que ele anda bem baixinho no nível da superfície, então pode ter sido esse drone também que foi usado. Agora, o grande desafio é o seguinte, muita gente está colocando essa ponte, né? Ela está aqui, e repara que o pedaço de costa mais próximo que a Ucrânia controla é aqui, é na região de Odessa, ou talvez na Ilha Zimine, aqui na Ilha da Serpente, né? Então é bem longe isso daqui, né? Para você pilotar esses drones, essa distância toda, são vários quilômetros aqui, realmente não tem... Mais de mil quilômetros aqui, não tem como controlar essa coisa, a distância, né? Quem já pilotou drone sabe que com 500 metros o negócio já começa a falhar a coisa ali, se você não tiver uma linha visada com o drone, né? 500 quilômetros, aqui tem o quê? Não sei se chega a mil quilômetros aqui, mas uns 800 quilômetros deve ter aqui, né? Daqui da costa aqui para cá. Então para você ter uma comunicação aqui, é bastante complicada. E aí surge a hipótese, que é o mais possível, de haver as estações repetidoras aqui no meio do caminho, ou então o drone ser controlado pela internet, né? O problema de ser controlado pela internet é que você tem um lag, você não consegue controlar ele imediatamente, porque a internet tem ali alguns milissegundos de coisa. Pode ser que ele seja controlado pela internet, eles tenham aquelas antenas do Elon Musk, que comunicam direto com o satélite dele, pode ser que seja isso, ou pode ser que tenham estações repetidoras aqui no meio do caminho, que tenham navios pequenos, navio pesqueiro, alguma coisa assim, que está aqui no meio do Mar Negro e atua como estação de repetição, ou até drones também, né? De forma que o sinal consiga chegar lá. Ninguém sabe exatamente como é que eles fizeram. Uma coisa que o pessoal tem falado aqui é por que não tem nenhuma imagem de CCTV, de câmeras da ponte, né? Você lembra? No primeiro ataque ucraniano à ponte, tinha várias câmeras filmando o que aconteceu, foi visto por vários lados e coisa e tal, e dessa vez não teve câmera, não teve nenhuma imagem liberada, né? A gente até entende que a Rússia não queira liberar essas imagens, porque no final das contas isso pode entregar alguma informação, mas a verdade é que, não sei, todo mundo já sabe o que aconteceu, né? Enfim, não tem nenhuma imagem de CCTV da ponte de Kerst dizendo o que aconteceu ali, né? E, bom, começa a surgir aqui a hipótese, que aí é outra hipótese, que é justamente que pelo menos um dos drones marítimos que atacou a ponte da Crimeia foi lançado de dentro do Mar de Azov, né? Então, o Mar de Azov é essa região aqui. Repara que aqui, ó, Mariupol, Yalta, Berdiansk, toda essa região aqui é Ucrânia ocupada pelos russos. Então, os ucranianos, eles não têm acesso a essa borda aqui. Como é que eles colocaram um navio aqui dentro, né? Ou seja, a hipótese mais fácil é que eles tenham realmente pego algum navio, conseguiram disfarçar algum navio e passar pela defesa russa aqui. Os russos não deixam passar qualquer navio por aqui, pelo motivo óbvio que até um navio passando por baixo da ponte da Crimeia pode ser também um navio que vai atacar a ponte da Crimeia, né? Pode ele próprio explodir ali e destruir a ponte da Crimeia. Então, a rota que passa por aqui é bem controlada pelos russos e, no final das contas, os ucranianos não teriam outro lugar de onde mandar esse navio, né? Mas, aparentemente, eles conseguiram disfarçar e passar o navio aqui, que é o que eles estão dizendo aqui. Isso justamente resolveria a questão da distância, né? Da comunicação com os drones. O navio aqui no Mar de Azov conseguiria comandar esses drones bem de perto e daí fazer esse ataque, se for desse jeito. A gente não tem ainda a confirmação disso, mas o pessoal está suspeitando disso daí. E, além disso, tem essas imagens aqui, ó, que os russos liberaram de quatro drones caminhando a partir da Zimli Island, aqui da Ilha das Cobras, aqui, né? Ou seja, teriam saído quatro drones de lá em direção à ponte. Aí eu não sei, porque se esses quatro drones foram em direção à ponte, eles já podem ter feito o ataque mesmo direto com os drones, né? Ou, então, tem um navio que passou e fez o ataque. Enfim, a gente não sabe ainda como é que foi feito esse ataque. Evidentemente, a Ucrânia não vai dar muitos detalhes sobre isso, porque eles, com certeza, planejam fazer novamente, né? É muito engraçado, até o pessoal russo está reclamando, que depois que a Ucrânia passou um caminhão na ponte de Kersh e explodiu o caminhão, os russos ficaram super rigorosos na revista de todo o caminhão, de todo o carro que passa ali na ponte e coisa e tal. Isso não adiantou nada, porque os ucranianos atacaram de outra forma. Eu falei isso na época também, eu falei, eles não vão repetir o mesmo ataque, não faz sentido. Vão atacar de outra forma, talvez um míssil, talvez com drones submarinos. Enfim, e de novo, provavelmente agora o próximo ataque que vai ter na ponte da Crimeia, certamente vai ter, não vai ser exatamente a mesma coisa, vai ser algum outro tipo de ataque, né? Enfim, mas os ucranianos não vão dar dica para os russos sobre exatamente o que aconteceu aqui. O fato é que tem essas suspeitas do que pode ter acontecido, né? Bom, os russos reabriram uma pista, tá vendo aqui? Aqui tá mostrando o pessoal passando, uma pistazinha só foi reaberta naquele segmento que ficou mais ou menos no lugar. O outro segmento caiu completamente, não teria como, mas aquele segmento que subiu, deslocou, mas caiu mais ou menos no lugar, eles reabriram. Agora, olha só o quão precária é a coisa, tá vendo aqui? Aqui dá para ver, ó. Isso aqui tem o quê? Uns 30, 40 centímetros de desnível entre o segmento e o outro, né? A ponte realmente, ela tá danificada ali, né? Eles fizeram uma rampa de asfalto aqui, ou seja, tá passando uma situação muito precária e totalmente insustentável. Por quê? Porque os russos não podem deixar isso por muito tempo, né? O segmento está danificado. Isso aí, junto com a vibração da passagem dos carros, vai acabar uma hora falhando. Eles sabem que não podem fazer isso. O mais provável disso daqui é justamente o que fizeram por propaganda, né? Aliás, eles fizeram isso também no primeiro ataque, né? Logo na noite que teve o primeiro ataque, eles falaram, não, a ponte da Crimeia já está passando normalmente, os carros estão passando aqui, né? Desviaram todos os carros para aquele segmento que não caiu na primeira explosão. Mas aqui eles vão ter que interromper isso daqui, até para consertar esse segmento também, não vai ter jeito de manter isso daqui. E mesmo que mantenham isso daqui, o número de carros que conseguem passar aqui é mínimo e caminhões não conseguem passar nisso daqui. O caminhão não tem como contornar esse... Olha só, tem quase 50, quase meio metro aqui de altura aqui nesse vão. O caminhão não consegue fazer isso daqui. Carro de passeio passa. Caminhão que é o que eles precisam não vai passar, né? Então isso aqui é um remendo que eles fizeram aqui. Está passando o carro, mas não é nada que vai durar muito tempo, não. Provavelmente só propaganda. E de fato, não está resolvendo é nada, né? Isso daqui é o engarrafamento do pessoal ali tentando fugir da Crimeia, tentando ir em direção à Rússia de volta, lá pelo corredor de terra ou pela... Acho que aqui é no ferry boat, né? Tentando pegar o ferry boat para atravessar ali no estreito de Kersh. A fila está enorme, o pessoal ali está passando um aperto, porque, lógico, muita gente percebeu o problema, óbvio, né? Se estão atacando a ponte da Crimeia, agora podem atacar de novo. É melhor eu vazar. Isso aqui é uma zona de guerra, de fato. A Crimeia é um território ocupado ilegalmente pelos russos, né? O pessoal que vai fazer turismo em local temporário, precariamente ocupado pelo país, é realmente estar se arriscando, né? Enfim, parece que o engarrafamento tem 25 quilômetros e realmente muita coisa aqui, né? Como se não bastasse, em determinado lugar, um caminhão pegou fogo no meio do engarrafamento aqui, um caminhão que estava transportando banheiros biológicos, aqueles banheiros que usam para show e coisa e tal. Caramba, imagina o cheiro, hein? Aparentemente isso ainda atrapalhou ainda mais a saída do pessoal ali na região, né? Aqui, ó, aqui é perto da ponte de Xonhar, né? Aquela ponte lá indo pela... o Herson, né? Então você vê aqui a confusão completa que tem aqui, um monte de caminhões parados aqui, indo para a Crimeia e coisa e tal. No outro sentido aqui, está passando, mas certamente porque o engarrafamento está em outro lugar, no outro sentido, né? Tipicamente, quando você tem isso, é dessa forma. Um lado engarrafa num ponto, outro lado engarrafa no outro, né? E está o pessoal parado aqui, simplesmente não anda nada, não caminha nada. Imagina como é que os russos vão fazer para abastecer a linha de frente desse jeito, com as estradas desse jeito, né? A confusão que deve estar lá nessa região, realmente, é o sucesso da iniciativa ucraniana, aqui, os caminhões todos parados, o pessoal tentando cortar caminho. Isso, russo, corta caminho mesmo pelo outro lado. Achei lindo isso, vai dar muito certo. Ou seja, ficou um pesadelo completo a logística russa ali no sul da Ucrânia, né? Ótima, ótima saída. Bom, isso aqui aconteceu ontem em Iesk, na região de Krasnodar, né? Aqui, ó, um aviãozinho aqui, ó, Iesk fica nessa região aqui, é perto ali de onde aconteceu o negócio da ponte da Crimeia, que é nessa, é no Mar de Azov e tal, o pessoal ali passando férias ali na região. Essa região toda aqui é uma região turística, né? Tem muitas praias e coisa e tal. E essa cidade aqui, ela tem uma base aérea aqui, que é justamente usada para treinamento de pilotos, né? Então, segundo diz o pessoal, esse piloto estava em treinamento e vamos ver o que aconteceu com ele aqui. Será que dá para ouvir alguma coisa? Ó, o avião caiu, o cara jogou, ejetou, né? Saiu do paraquedas. Bom, eu não vou saber o que o cara está falando aqui, mas, enfim, aparentemente era um turista que estava lá e viu o avião cair, né? O avião caiu ali na região. E o piloto, em tese, ele soltou o paraquedas, ele salta o assento ejetor, dá para ver o paraquedas dele aqui, ó. Mas o problema é que a história não parou por aí, não, tá? Aqui está a tradução de... Aqui é outra pessoa, tá? O ponto de vista de outra pessoa que está na praia. O pessoal perguntando, será que isso aqui é um treinamento? É para acontecer desse jeito? Não, não, filha. Normalmente, quando o avião explode na água, não é para acontecer desse jeito, né? Mas o pior não foi isso, né? Depois está aqui o helicóptero da defesa lá para tentar resgatar o piloto. Também teve que ir lá na região ali de ESC. E depois a gente teve a informação de que o piloto ejetou... Aqui, ó, um SU-25 caiu em ESC, na região de Krasnodar, durante um voo de treinamento, né? O piloto ejetou, mas no momento da queda, a jaqueta dele não funcionou e ele começou a afundar, puxado pelo próprio paraquedas, né? E ele, com certeza, não conseguiu se desvencilhar do paraquedas, né? Talvez estivesse até inconsciente, porque vocês sabem, né? Esses paraquedas, esses assentos ejetores de avião e coisa e tal, isso é para manter a pessoa viva. Mas, assim, é um baque que o teu corpo sente que é muito grande. É muito comum o piloto ficar desacordado naquilo ali, né? Se machucar todo, quebrar as pernas e coisa e tal. Mas, pelo menos, sai vivo, né? Não deixa de ser um sistema de segurança. Mas é uma pancada forte. O cara talvez estivesse desacordado ou ele não conseguiu soltar o paraquedas, acabou sendo puxado para dentro d'água, ficou debaixo d'água por 10 minutos quando foi tirado por pescadores ali na região e depois teve o aviso da agência TASS dizendo que ele acabou morrendo depois, antes de chegar no hospital, né? No caminho para o hospital ele acabou morrendo, né? Ou seja, menos um ORC para pilotar aviões ali na Rússia, né? Menos um aviãozinho para os russos pilotarem. Não vai fazer tanta diferença assim, mas, de qualquer forma, melhor do que nada, né? Bom, a Rússia fez ontem um ataque contra a Ucrânia usando vários drones e mísseis cálibre, né? Foram seis mísseis cálibre e um grande número aqui, 31 drones. Aparentemente, o total lançado foram 37. Desses 37, 31 foram derrubados pelos ucranianos, né? Teve também um drone de observação que foi derrubado também, né? Alguns jornais estão colocando de forma sensacionalista Olha, isso daí foi a vingança da Rússia pelo ataque na ponte da Crimeia Outro dia mesmo a gente falou de um ataque desse tamanho mesmo, que não tinha nada antes A Rússia faz esse tipo de ataque o tempo todo, né? Agora, o curioso é o seguinte Os ucranianos falaram que derrubaram todos os seis mísseis cálibre que foram liberados Só que tem uma imagem aqui, que eu tô dizendo aqui, ó Todos os mísseis e 31 UAVs foram destruídos Só que tem essa imagem aqui, ó Que dá a impressão de que um pelo menos acertou, olha só Dá pra ver a defesa antiaérea aqui ucraniana agindo contra os mísseis, né? Os mísseis chegando ali, a defesa antiaérea Uma coisa explodiu Quer dizer que tem atingido o alvo? Não Pode ser que os ucranianos tenham derrubado esse míssel Mas esse míssel ainda caiu e explodiu em algum lugar Ou então, esse aí passou e atingiu alguma coisa por ali, né? Essas outras explosões aqui é a da defesa antiaérea, né? A própria defesa antiaérea tentando derrubar os mísseis cálibre Então, a maior parte foi derrubada Mas, aparentemente, um deles atingiu alguma região aqui Segundo eles estão dizendo, isso daqui é o porto de Odessa, né? E a ideia seria justamente de atrapalhar o acordo de grãos Porque, lembra? A história do acordo de grãos Ele venceu ontem Estava pra ser renovado Os russos não iriam renovar ele de qualquer forma Mas daí Estavam sendo pressionados por Turquia Por um monte de gente, né? Com essa coisa da Crimea Da explosão da ponte da Crimea Os russos estão agora querendo Dizendo que não vão renovar Que acabou Que não tem mais chance Não sei o que lá e coisa e tal Não vai ser isso É o que eu falei pra vocês Eles vão dar uma de macho aí por algumas semanas E coisa e tal Daqui a pouco volta o acordo de grãos Porque os russos não podem se dar o luxo De perder contato com os últimos países Que ainda mantém alguma semelhança de relação com eles Que é a Turquia, a China e outros países O próprio Irã O Irã é muito dependente de importação de grãos Então, no final das contas Se o preço dos grãos O preço do pão subir muito O Irã vai ficar com uma situação ruim Então a Rússia não tem como Não tem outra alternativa Que não seja manter o acordo de grãos E como se não bastasse A China deixou claro A China espera Que o acordo de grãos No Mar Negro Continue Que seja completamente implementado E ela está pronta A entrar nessa negociação A China está pronta Para entrar Nas negociações Na continuação do acordo de grãos Aparentemente A Rússia quer a volta do SWIFT Quer que os Estados Unidos aceitem A Rússia de volta no SWIFT Os Estados Unidos falaram Que não vão levantar As sanções contra a Rússia Mas vamos ver Em que ponto isso vai chegar O mais provável Como eu disse É a Rússia voltar atrás De qualquer forma E o Erdogan já falou Que a Turquia Se compromete A manter a segurança Do acordo de grãos De qualquer forma O que os russos Mostraram nesse ataque Aqui em Odessa Foi uma maneira De tentar dizer Que olha só Está vendo Mesmo que a Turquia Continue o acordo de grãos A gente não vai atingir Os navios Turcos No Mar Negro Vamos atingir O porto de Odessa O problema é Certamente a Ucrânia Pode botar Uma defesa antiaérea Melhor ali E pode usar Outros portos Também na região Odessa não é O único porto Naquela região De qualquer forma Os russos Não tem capacidade De manter Esse acordo Parado por muito tempo Porque vão acabar Sendo pressionados Exatamente por Irã Oriente Médio Turquia China Os países Que ainda tem Algum apoio Com eles Além desse caso Aqui da ponte Da Crimeia Dessa confusão Do acordo de grãos A gente teve também Alguns ataques Em Belgorod Vários grupos Do inimigo Aqui no caso Os ucranianos Estão agindo Dentro do território Russo E emboscando Transportadores Que estão se movendo Próximo Da fronteira Com a Ucrânia Ontem Circulou um vídeo Realmente De um caminhão Com a marca V Lá passando E o pessoal Metralhando o caminhão E coisa e tal E faz todo sentido Os ucranianos Fazerem isso Terem pequenas unidades Dentro Lá de Belgorod Aquele pessoal Do grupo Liberdade Legião Liberdade Da Rússia E corpo voluntário Russo Estão fazendo essa ação Na região de Belgorod Além disso Teve uma grande Explosão Aqui em Krasnoperekovsky Repara que é bem Aqui no local Em que você tem Aqui a estrada E a linha férrea Indo em direção A Rerson Veja Não é O principal O principal Ponto de engarrafamento O principal Ponto de engarrafamento É essa região Aqui de Chonhar Essa região Aqui de Chonhar Para os russos Que estão aqui Na Crimeia É a melhor saída Vim aqui Por Chonhar Melitopol E coisa e tal Mariupol E aqui Entrar novamente No território russo Aqui nessa região De Rostov-Ondon Então seja A maior parte Aquele engarrafamento Todo está nessa região Aqui Agora Além disso Você tem estradas Passando por aqui E repara que justamente Aqui Nessa região Aqui Onde se unem A estrada de ferro E a estrada comum Houve uma grande Explosão Aqui Esse ponto Aqui É o ponto Em que justamente A península da Crimeia Se une Ao continente Se une Ao sul da Ucrânia Então repara Que aqui É por onde Passa o canal O canal De irrigação Da Crimeia E também Onde passa Essa estrada Aqui Estrada férrea E estrada normal Teve uma grande Explosão aqui O que houve aqui A gente não sabe Pode ser que Tenha sido Alguma coisa menor Não temos informações Ainda Mas pode ser Que seja justamente Os ucranianos Fazendo A preparação Para isolar Totalmente A Crimeia Destruíram A ponte Da Crimeia Vão destruir Agora Essa estrada Aqui Explodir Essa estrada Aqui Depois a estrada De Chonhara Aqui Fica mais fácil Ainda De ser destruída Ou seja Em pouco tempo Diria Amanhã Ou depois de amanhã Os russos Podem estar Com a Crimeia Totalmente isolada Só podem sair De lá De barco E isso É um problema Por que? Isso é um problema Porque a gente está No auge do verão Tem milhares De russos Ali na Crimeia Neste momento E esse pessoal Vai querer sair E justamente Eu querer sair E vai sobrecarregar As forças russas Ali na região Vai dificultar Ainda mais A logística russa Nessa região Aqui Ainda mais Explodindo Essas pontes Por aqui Vai ser uma festa Muito bacana Também tivemos Informações De vários mísseis Atingindo Melitopol Aqui no sul Da Ucrânia Melitopol Vocês sabem É uma cidade Que está controlada Pelos russos É um grande Hub de logística É de onde os russos Controlam toda a linha De frente Aqui Nessa região Aqui tem uma imagem Da defesa antiaérea russa Na região Ali de Melitopol Então Algumas coisas Foram derrubadas Pela defesa antiaérea Mas a gente não sabe O resultado Ainda Tem acontecido Vários ataques Desse tipo Na retaguarda russa Aí nos últimos dias Também relataram Aqui uma grande Explosão Na região De Yalta Urzuf Yalta Urzuf É aqui também Nessa Nessa região Aqui do Mar de Azov Yalta É aqui Então Alguma coisa Foi atingida Com muita força Nessa região Aqui E Em seguida Os Os russos Mandaram Vários barcos Militares De Mariupol Para cá Possivelmente Alguma 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 Instalação militar Foi atingida Precisou de socorro E coisa e tal O que indica Justamente isso Aqui nessa região De Yalta Que fica aqui Essa região aqui Era uma região Que os russos Mantém Vários Vários Grupamentos militares Depósitos de munição E coisa e tal Porque era uma posição Protegida dos Raimars O Raimar não chega até aqui Mas agora Com Storm Shadow Virou festa E também teve Um ataque grande Aqui É um depósito De munição russo Na região De Novoslatopil Que é aqui No fronte De Velika Novosilka Novoslatopil É essa cidade Aqui É uma Parte Importante Da linha De defesa Russa Que justamente Nessa região Aqui A principal linha Está aqui Novoslatopil Lyubmivica E Staronlinivica Essa linha Aqui É uma linha Bem importante Que eles tem Aqui de defesa Não é a principal Principal não A principal ainda Passa mais abaixo Aqui Mas é aquela ideia Que a gente Falou com vocês Nos últimos vídeos Que a impressão Que até os Observadores Internacionais Têm da situação Ali É que os ursos Comprometeram Todas as tropas Deles Na primeira linha De defesa Que seria Nessa daqui E os ucranianos Passando por Berdyansk 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 é aqui Também Nessa região Mais para cá Um pouquinho Mariupol Aqui E alta Berdyansk Um pouco mais Para cá Também tem sido Alvos do Storm Shadow Já há algum tempo E o aeroporto Tipicamente é onde Os russos Colocam a maior parte Das tropas deles Fazem as bases Ali Na região de Criminar Os russos Tentaram um grande Avanço Aqui em direção A Torsk E falharam A região de Criminar Está aqui Parece que O 21º Batalhão Motorizado E o 35º Também Tentaram avançar Em direção A Torsk Mas não conseguiram E acabaram Perdendo bastante Coisa Deixa eu mostrar Para vocês Aqui a região Onde é que é Isso aqui A gente está falando Mais ao norte Aqui como eu disse Para vocês Criminar Essa região Aqui Os russos De fato Avançaram Aqui Essa área De floresta Que está aqui Ela estava Nas mãos Dos ucranianos Até pouco tempo Atrás Os russos Retomaram Essa floresta Aqui Tentando atingir Torsk E Zarichne Torsk É essa cidadezinha Menor aqui Zarichne Fica do lado De lá Do Jerebetsk Que é o rio Que cruza Aqui Só que Qual que é o problema Dos russos Eles conseguiram Avançar bem Enquanto tinham A cobertura Da floresta Mas para chegar Aqui Para fazer o ataque Em Torsk Eles tem Uma ampla área Aqui Em que Não tem Proteção Nenhuma E daí Eles tentaram Parece que Avançar Com tanques Fazer um ataque Rápido E aqui Está mostrando Os tanques Russos Sendo dizimados Pela artilharia Ucraniana Porque justamente Aqui eles tem Um campo aberto Não tem como Se proteger E daí Acabam sendo Atingidos Com muita Facilidade Pelos ucranianos E falhou E falhou A tentativa Dele De tomar Torsk Então Bonita Imagem Dos tanques Pegando fogo E esse ataque Em Criminar É parte De uma Grande Ofensiva Russa Que estaria Acontecendo Ali na Região Norte Essa Região Norte Ela vai Desde Aqui Dessa Região De Kupiansk Repara Que aqui A divisa Ficou sendo O Rio Oskil Até a região De Kupiansk Aqui os ucranianos Dominaram Mais um monte De coisas Chegando Até essa Região De Zarichne E Torsk Os russos Têm como Plano Avançar Até o Rio Oskil Novamente Eles querem Retomar Essa área Aqui Isso daqui Já era O objetivo Russo No inverno Eles tentaram Fazer uma Ofensiva Aqui também Também Juntaram 100 mil Soldados Para fazer Uma ofensiva Durante o inverno Aqui Não conseguiram Avançar Nada E agora Estão tentando De novo Então a gente Falou Já que Teve Aqui Tentativa Em Limã Perche Essa região Toda Aqui Isso aqui Na verdade Embora esteja Marcado Aqui como Ucraniano E aqui Como russo Mas na verdade Isso aqui É tudo Zona cinza Tá tudo Em disputa Aqui Houve algum Avanço Russo Aqui também Mas nada Significativo Não chegaram Perto De Kupiansk Ainda Em várias Outras Cidades Aqui Vários Outros Lugarejos Aqui Os russos Têm tentado Avançar Nessa direção Aqui Mas não estão Conseguindo Muito sucesso Pelo menos Até aqui Essa ideia De que eles Estão jogando 100 mil Mais tropas Para o pessoal Assustar E coisa e tal Mas a verdade É que o pessoal Não está muito Preocupado Com isso Não De todos os Repórteres De ambos os lados Parece que eles Ganharam Alguns pés De terreno Mas o ataque É todo Descoordenado As unidades Estão abaixo Da sua capacidade Muitos Estão voltando Para trás Sem conseguir Avançar De fato É muito Confuso Com muitos Comandantes No final das contas Metade Está sendo Comandado Pelo distrito Do leste Metade Pelo distrito Central E o que está Acontecendo É justamente Que os ucranianos Estão fazendo Armadilhas Para os russos Deixam os russos Avançar Para simplesmente Destruírem eles Com artilharia Ou seja O que ele está Dizendo aqui É que o que a gente Viu acontecer Aqui nesse vídeo É basicamente O que está acontecendo Nessa região toda Aqui Dos russos Explodindo E caindo Nessa armadilha Ucraniana Aqui Então no final das contas Os russos Estão tentando avançar Um tempão Pouco provável Que isso resulte Em alguma coisa O que pode acontecer É justamente O pessoal Usar A munição Cluster Sobre os russos Pode ser Ainda pior Para eles Enfim Vamos ver Como é que vai acontecer Isso daqui O que vai acontecer Mas a gente Não tem muita Expectativa De problemas Ali não É lógico Não estou dizendo Que não vai ser Difícil Para caramba Certamente Soldados ucranianos Vão ter que se desdobrar Para segurar os russos Ali Mas a gente tem Expectativa Que vai dar certo No final E os russos Também estão Apavorados Porque segundo Eles dizem Aqui A Ucrânia Também lançou Uma ofensiva De tanques Na região De Zaporizia Ali na direção De Robotni Então Estão dizendo Isso daqui Será que é Ou estão falando Isso daqui Para depois botar Aquela imagem Dos ucranianos Destruindo tanques Russos E dizendo Que são tanques Ucranianos Sendo destruídos Pelos russos Eu não estranharia Essa hipótese Não Enfim Uma Saiu uma thread De alguns especialistas Militares Que foram Para a linha De frente E visitaram A região Ali da contra-ofensiva Ucraniana E coisa e tal E tem algumas Observações Aqui Então é interessante Ver o que eles Estão dizendo Aqui A principal conclusão Que eles chegam É que essa É uma luta De infantaria Ou seja Esquadrões Pelotões Companhias Isso com suporte De artilharia Ao longo Da maior parte Da linha de frente Isso tem implicação Primeiro que o progresso É medido Em metros Ou seja É muito lento Ao invés de quilômetros Não tem muita mobilidade Os ataques As formações Mecanizadas São raramente Colocadas Devido A falta De facilitadores Principalmente Retirada de mina O equipamento De mining Defesas aéreas E outros equipamentos Aqui As forças Ucranianas Ainda não conseguiram Fazer operações De exército Combinado Que é a grande A grande coisa Que o ocidente Faz Que a OTAN Faz Que é você Realmente Conseguir coordenar Uma grande área E assim Com várias forças E conseguir Saturar o inimigo Com a força E aí conseguir Contornar ele As operações Ainda são mais Sequenciais Do que sincronizadas Isso cria Vários problemas Para a ofensiva E é a causa Principal Do progresso Lento Agora O que faltou Ele falar aqui É que Isso também É função Justamente Da falta De aviões Porque todo mundo Sabia Que a Ucrânia Foi treinada Para fazer A guerra Combinada De exércitos Combinados E coisa e tal Sincronizada Como faz a OTAN E coisa e tal Mas para isso É fundamental Você ter uma Força aérea Para dar suporte Existe um motivo Para isso ser chamado De combinado É porque é combinado De várias forças Ao mesmo tempo Sem a força aérea E hoje Os aviões ucranianos Eles são muito inferiores Aos russos Então A Ucrânia Não tem como fazer isso Nem que ela queira As forças ucranianas Mudaram para uma estratégia De atrito Confiando em fogos Sequenciais Mais do que Manobras de exército Combinado Essa é a razão Pela qual A munição cluster É crítica No momento Justamente Para conseguir Atritar Com mais facilidade O exército russo Campos de mina São um problema A maior parte Das pessoas Já percebeu Eles diminuem O espaço De manobra E atrasam O avanço Mas muito mais Impacto Do que os campos De mina Por si só É a incapacidade Dos ucranianos De conduzir Operações De exército Combinado Em grande escala Mas é o que eu falo Para vocês Isso daí Não tem como fazer Sem avião Mas isso a gente sabia Desde o início Cheguei a falar Para vocês aqui Os F-16 São fundamentais Para esse tipo De operação Ele fala aqui Que embora Os ucranianos Estejam atingindo O centro de comando E controle E as munições Ainda existe De fato O racionamento Do lado russo Mas ainda tem Bastante munição Disponível E eles conseguem Ter uma cobertura Boa de artilharia Do outro lado Pelo menos o suficiente Para impedir Que os ucranianos Avancem completamente Eles falam agora Que tem evidência De impacto Reduzido Do Raimars Uma vez que os russos Têm conseguido Fazer contramedidas Significativas Nisso daí E as forças russas Mesmo severamente Degradadas E faltando munição São capazes ainda De atrasar Conter E repelir Pelotões individuais E de tamanho De companhia Ou seja O que ele está dizendo Aqui é que teria Que ter realmente Um movimento inteiro De exército Coordenado Para fazer Para vencer Essa frente Ali A qualidade Das forças russas Varia E atrito Está atingindo Eles muito Mas eles ainda Mantém a defesa Das posições De forma segura A gente tem visto Isso acontecer Então ele coloca aqui Que a artilharia russa Está sofrendo Ela está racionando A munição A Ucrânia Estabeleceu Superioridade de fogo Em artilharia Enquanto a Rússia Ainda mantém Superioridade Em MLRS Principalmente no sul E essa superioridade Localizada Em alguns calibres Apenas Não é suficiente Para permitir Uma ruptura Das forças russas Aqui Enfim Ele levanta Uma série de coisas Aqui Mas aparentemente O que dá para entender É que essas Observações Todas aqui Devem estar sendo Consideradas Pelos exércitos Para justamente Entender quais são Os próximos passos Nesse avanço O Instituto para o Estudo da Guerra Fala aqui Basicamente sobre A Ponte da Crimeia Então não tem Nenhuma novidade Para a gente falar aqui O que ele falou aqui Foi basicamente O que a gente já colocou A expectativa É que com Esse problema Da logística russa Causada agora Pela quebra da Ponte da Crimeia Pode ajudar também Nisso daqui Da mesma forma Dificultando o abastecimento Das tropas russas Ali na região Bom A gente tem a informação De que Um general Um general brigadeiro Denis Ivanov Seria o general De maior De maior patente Já morto Nessa guerra Ele inclusive Já participou Várias vezes Da televisão Lá de quadro Na televisão Ele teria sido morto A gente ainda Não tem Confirmação disso Mas é o que está Sendo comentado Em alguns Telegram russos Vamos aguardar Amanhã A gente deve ter A confirmação Desse general Denis Ivanov Que teria morrido O Igor Estrelkov Realmente está Se exacerbando Com esse negócio Da ponte da Crimea Criticou o Putin Duramente Hoje Olha só a história Aqui dele O post que ele fez Lá no Telegram russo História não tem Humor subjetivo Por 23 anos Uma não entidade Que está na cabeça Do país Que gerenciou Que conseguiu Jogar Fumaça Nos olhos De uma parte Significante Da população Está falando Do Putin Aqui Agora ele está Na última Ilha de legitimidade E estabilidade Do Estado Remover ele Ilegalmente Significa dar Sucesso Para as pessoas Que estão querendo Ajudar os ucranianos Ou seja Seria ruim Remover ele Ilegalmente Mas o país Não consegue Sobreviver Outros seis anos Com ele no poder Com esse Covarde Medíocre No poder O cara não está Poupando elogios Para o Putin E a única coisa Que ele pode fazer De forma útil Antes do final Que não seja Cobrir o seu nome Com vergonha Eterna Como Gorbachev Seria Transferir o poder Para alguém Que tivesse Capacidade E responsabilidade Muito ruim Que isso nem passa Pela cabeça dele E mesmo que isso Chegue Nós já sabemos Como é a capacidade De ele de escolher Pessoas com quem Se associa Ele está dizendo Aqui Que tirar o Putin Na marra Agora seria Catástrofe completa Para a Rússia Mas o Putin É o grande culpado Ele deveria Sair da Rússia E entregar o poder Para alguém confiável Repara Quem está falando isso É um cara que torce Para a Rússia Esse cara é russo Ele quer mesmo Que a Rússia ganhe Mas ele está vendo Que o Putin Não vai conseguir Resolver nada E o medo dele É esse A única saída Seria o Putin Renunciar E passar o poder Para alguém Mas o Putin Não pensa nisso E mesmo que ele pensasse Os ajudantes do Putin São todos Igualmente ruins Então ia ser Outra tragédia E tem vários outros Bloggers militares Aqui criticando O Putin duramente Esse aqui É do 13th Do 13º Que é também Um blogger militar Muito conhecido lá Olha só Eu nunca fui Nas votações Eu não sei Quem escolhe Essas pessoas Que diabo Ele está sentado lá Faz 30 anos Já se segurou Já cresceu Na cadeira Sim Eu não vou ficar silencioso Eu tenho O dever moral De falar Eu estou lutando Por esse país E o que eles fizeram Filho da Sei lá o que Honestamente Não tem palavras Mais para falar sobre isso Falando sobre o Putin É verdade Que ele postou isso Às 8h19 de hoje Depois apagou Uma hora depois Devem ter falado Para maneirar Na crítica Essa daqui é a crítica Do Strelkov A gente já viu ela Tem outras críticas Aqui também Um monte de gente Criticando o Putin Justamente em função Desse ataque À ponte da Crimea Vendo ele como incompetente Bom Ontem Dia 17 de julho Um homem de 37 anos Jogou um coquetel Molotov No mausoléu do Kremlin Onde fica o corpo do Lenin Ali na Praça Vermelha Não deve ter causado Muitos danos Não teve mais informação Sobre isso Mas teve lá o protesto Do cara Olha só Tem um canal francês Dizendo que a Polônia E os países bálticos Estão se preparando Para mandar tropas Para a Ucrânia É uma possibilidade Também A OTAN resolver Entrar de vez Nessa guerra Seria algo positivo E bom Infelizmente Não tem como não falar Dessa porcaria Desse presidente De merda Que elegeram aqui no Brasil Que eu ainda não sei Quem que votou nesse cara Porque eu não consigo imaginar Que uma única pessoa Tenha parado E falado Não vou votar num corrupto Vou votar num idiota Como que as pessoas pensaram nisso Quem que são essas pessoas Que votam nesse cara Não é possível Não consigo entender Na minha cabeça Esse tipo de coisa Enfim O Lula está criticando Os gastos Na guerra da Ucrânia E dizendo que As sanções econômicas Servem para penalizar Os vulneráveis Na Rússia É isso? Ou seja O que esse idiota Está falando lá Ele está falando O discurso do Putin Do ponto A Ao ponto B Ao invés de falar Por que o Putin Não sai da Ucrânia E resolve esse troço todo Porque isso É a raiz do problema Basta o Putin Tirar a porcaria Dos soldados Invasores De território alheio Basta tirar Esses soldados De lá Que a guerra acaba Pronto Resolvido o problema Não tem mais sanção Não tem mais nada Acaba tudo Basta o Putin Parar Tirar da cabeça Esse negócio De invadir o país O absurdo É o Lula falar Que nem que Temos que ter paz E coisa Isso a gente concorda É lógico que tem que ter paz É lógico que o mundo Não pode ficar em guerra O tempo todo A guerra é uma coisa ruim Agora O cara O idiota Falha em perceber Exatamente Que a culpa da guerra É do Putin É o Putin Que tem que tirar Esse pessoal de lá E resolver esse problema Não dá pra ficar falando Criticando a União Europeia Criticando os Estados Unidos Criticando a Ucrânia Quando quem é o culpado Dessa história É o Putin Enfim Tá aqui o Lula Falando merda Lá em Bruxelas Como é de se esperar O que se espera Desse país Agora Quatro anos de Lula A economia vai pro saco Completamente Não tem nenhuma chance De isso aqui dar certo Como que o empresário Vai confiar de investir No país Com um ladrão corrupto Na presidência Um comunista Que quer ligar o Brasil A Venezuela A Cuba A Nicarágua Tudo que tem de pior Na América Latina Não tem nenhuma chance De dar certo Esse cara é um idiota E quem votou nele É um idiota também Obrigado por assistir o vídeo Até o final Além de curtir Compartilhar E se inscrever No canal Considere se tornar Patrocinador Com valores A partir de R$ 1,99 Clique no botão Seja Membro Abaixo Para saber As condições E vantagens De patrocinar o canal Mais informações Sobre o nosso projeto Visite nossos sites Indicados na tela